Olá Game Maníacos, Rufino na Área para mais uma análise Que demais! Queridos amigos e amigas, Rufino na Área, vamos lá gente? Esse é o nosso novo parceiro, o Léo Lazi TV Tá canal sobre notícias do Brasil e do mundo, entrevistas, gameplays Gente, dá uma conferida que realmente ele tem muito conteúdo Certo? Inscreva-se no canal dele e inscreva-se no nosso Forte abraço O título de agora é o Metal World Street Scraps Todas as informações na descrição do vídeo E já deixa aquele like para fortalecer Vamos iniciar Então vamos lá, tem aqui algumas opções Acho que é opções de carcaça do veículo Vamos colocar uma aí, ficou bonita Certo? O jogo não tem muitas opções aqui A gente tem alguns objetivos para se cumprir Select Phase Então vamos aí, primeira corrida, primeiro cenário bloqueado Vamos jogar no difícil, no fácil, tá? Para a gente poder analisar melhor o jogo Assim, poder passar para vocês aí uma experiência melhor Aí posteriormente, caso vocês venham aí fazer a aquisição do jogo Aí vocês jogam aí na dificuldade que convê, tá bom? Tá carregando Vamos ver, ó Então Ah tá, o jogo então ele não Você joga Entendi Eu tentei fazer a utilização do joystick e não vai De forma alguma Ele parece que é jogado mesmo aí com o mouse Exclusivamente com o mouse Ó Tanto é que você escolhe aqui, ó Até que é bem bolado, viu, joguinho Agora deu para a gente mais ou menos ter uma noção aí do jogo em si Agora fica mais fácil da gente controlar O jogo, ele é com o mouse, tá? Ó, você clica o mouse aonde você quer Ó Ó Até que o negócio vai ficando interessante Acho que ele vai ficando mais rápido Olha lá, ó Oxi Estourou Oxi, o que que é? Esse percentual, será que é o... 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 O percentual total do nível? Aí é doido, hein? É, tem que estar ligadão Com certeza que já deu para ver aqui Ó Bem embaixo O que que aconteceu? A tela ficou de cabeça para baixo Oxi Oxi Bacana, hein? Doidão, hein? Olha, sabe? Ser bem... Ter bastante agilidade aqui para... O cenário vai ficando mais rápido Ai, caramba Ficou mais lento Caramba Ai, 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 ai Tá muito rápido É, aqui é meio... Meio encrenque, hein? Caramba Ai, caramba É, estourou É Gente, realmente aí O jogo Ele é muito bom Tá? Muito bom Muito interessante interessante realmente é um game aí que que vale bastante a pena eu acho que já deu para a gente chegar um pedido tá a gente não precisa estender jogar em 10 20 minutos isso posteriormente aí quem quiser aí se aventurar nesse game aqui eu acho que é um game que traz bastante assim diversão espero eu que não seja um jogo muito caro tá graficamente falando ele não tem aquele gráfico do outro mundo mas ele o gráfico dele é bonito ele é bem rápido é bem acelerado você tem que ter ali um raciocínio lógico muito grande para você conseguir avante aí concluir o cenário aí não sei nem se dá para concluir esse cenário mas você viu tudo aquilo que a gente fez papapá 2% só do cenário então é doideira mas ó altamente recomendado tá pode fazer a sua aquisição que realmente é um novo game aí que vai te trazer aí bastante tempo de entretenimento principalmente para quem gosta do estilo de jogo tá gente é inscreva-se no nosso canal comente o que que vocês acharam desse jogo tá compartilhe com seus amigos aí e se você não deixou o like no começo deixa o like agora para fortalecer e assinar o Sininho para receber as nossas notificações tá bom um forte abraço a todos tamo junto e aí e aí e aí